Você voltou. Rebeldes da Regala, sabe por que eles atacaram vocês? Você pergunta por que o sol se põe à noite. Eles são Tenex. Vivem para lutar. Muitas vezes entre eles mesmos. E desta vez, meu vilarejo virou alvo. Os rebeldes querem nossos suprimentos para alimentar a campanha deles contra os Klausa West. Eles não estão atacando aqui. Por que vocês não vão para a Sonora? Deve ser difícil de entender para uma forasteira. Os Utaro carregam sementes que são plantadas quando morremos. Meu povo já plantou muitas sementes no bosque de Endoante, um presente dos anos velados. Conhecidos como ataques rubros pelos forasteiros. Nunca vamos embora. Sacrificamos muito. O coro representa a voz de todos os Utaro. E normalmente eu jamais o questionaria. Mas os povoados distantes como Endoante são terras perdidas. Por isso estão fora da proteção de Sonora. Não querem nem me ouvir sobre essa situação. Se eu for lá para o norte, vou procurar saber como estão. É tudo o que eu peço. Quando chegar ao vilarejo, procure o Kyo. Ele comanda nossas defesas. Oh! Oh! Opre os sorrisos para suas famílias. Os Tanekten entendem apenas a força. E a nossa não tem a melhor imagem. Eles vão voltar. Você, que ganhou a luta de verdade para nós. Vem aqui. Então, qual o plano? A ideia é fazer novas armas para os meus aspirantes a guerreiro. Enviei meu melhor escalador Vals até o Rufanar para pegar material que faltava. Poucas largas deixam sementes de metal úteis no topo da montanha. Devido à desordem, as máquinas são tão perigosas quanto a escalada. Vals ainda não voltou. Já montamos nossa defesa, mas estamos ficando sem tempo. Se a salvadora de Meridiana estiver disposta a nos ajudar mais um pouco, pode pegar o que nós precisamos. Você sabe quem sou? Ruiva Gargo. Luta melhor do que dez guerreiros juntos. Você é bem conhecida. E a sua discussão com o Koro também é conhecida. Sonora não pode ajudar? Sonora abandonou todos os assentamentos distantes. Então, por que não se vão? Vocês são poucos e tão mal equipados. Poderiam partir e ficar a salvo. Você já viu uma flor tão pequena e branca que, quando cai, parece que nevou na primavera? Minha filha as chama de invernalha. Ela estava com essas sementes no dia em que deu o último suspiro. As sementes dela crescem no bosque, no coração de Entoante, plantadas pelas minhas mãos. Assim como as sementes de cada irmão e irmã que perdemos durante os ataques rubros. Nós... Eu não abandono eles. Sinto muito pela sua filha. Os ataques levaram ela. Eu encontrei minha paz a cada carja que caiu na minha lança. Agora, tudo que tenho dela está plantado no bosque. Nenhum Teneg vai me tirar daqui. Todos os utaro levam sementes com eles? Recebemos o sementeiro quando nascemos. Quando morremos, enterram as sementes para lembrar a todos que a morte gera vida. É dessa forma que acompanhamos o ritmo do mundo. Por que o caminho até Rufanar é tão perigoso? É uma caverna lagada com espaços imensos que são desbravados só pelos avenidosos. O lugar sempre foi um abrigo para o meu povo. Mas máquinas começaram a patrulhar as passagens mais profundas desde a desordem. Ainda assim, Entoante e o bosque vivem das águas de lá. Estamos ligados àquele lugar tanto quanto a essas sementes atrás de você. Você não me disse seu nome. Kyo, sou o metalista de Entoante. Mas tudo o que você precisa saber sobre mim é que meu plano é manter o meu povo vivo. Graças a você, temos uma chance disso acontecer. Me fale sobre essas sementes de metal. São difíceis de pegar. Os boca largas assemelham. Precisa ser rápido para pegar antes que o solo e a água levem elas embora. Mas o metal delas é o mais resistente que já desci. Sem isso, nós temos pouca chance de sobreviver. Se não posso convencê-los a partir, teremos que fazer umas armas. Muito obrigado. Não temos muito tempo. Venha comigo. Trouxe o que pediu. Trouxe o que pediu. Chegou no momento certo. Você achou o vals? Eu trouxe o sementeiro dele. Espero ser o último que eu enterro. Mas agora preciso preparar as armas. Espero que seja o bastante. Vai ter que ser. Eu faço o que pediu. Vai ter que ser. O que pediu? Eu posso ter que ser. Vamos lá. Vamos lá. O jovem sabe mirar mesmo. Ainda assim, essa vitória é sua, caçadora. Não foi só graças a mim que chegamos até aqui, Kyo. Eu só trouxe algumas peças. Mesmo assim, isso aqui é para você. Ele ajudou o meu povo, então ajudará você. Vou cuidar bem dele. Tome cuidado lá. A primeira floração da invernalha. Olha, consigo sentir o peso dos meus anos desaparecer só de velas. São lindas. Foi bom ver os mais jovens lutarem por esse lugar. Não me perdoaria se os brutos não conseguissem se defender. Fortes como as raízes de uma árvore. Só não diga que eu falei isso. Vou guardar segredo. Agora, devo garantir que nossos guerreiros vitoriosos não exagerem na comemoração. Tchau. Tchau.